e um privilégio poder ser o treinador no Shakhtar. Eu acho que o Nuno Campos é o primeiro jogo. Em relação à política de transferência. Sim, como eu disse, estou muito satisfeito com o plantel que temos. E sinceramente espero que não saia nenhum jogador. Temos realmente também aqui... Na verdade, como eu já disse, eu estou totalmente ameaçado com o jogo de hoje e espero que nenhum jogador não vai sair de nós. Como eu já disse, nós tentamos analisar cada um deles, analisar, e então já vamos assumir algumas coisas importantes. Também é preciso lembrar de um jovem uraín, que mostrou o futebol, que mostrou o futebol, que mostrou o futebol, que podem crescer e poder crescer e poder crescer e poder crescer e poder crescer. Eu acho que o Shakhtar fez um bom trabalho, crescer com jovens com talentos, que são capazes de muito. Eu acho que eles podem conseguir garantir o futebol e poder crescer com o futebol. E também não se esqueça de nos livros. Eu acho que com todos esses jogadores nós podemos lidar com isso. É realmente bom para um treinador ter esse número de jogadores de grande qualidade ao seu despoio. Naturalmente vocês ainda não me conhecem, mas vão facilmente perceber que eu não sou um treinador de arranjos. Na verdade, vocês simplesmente não me conhecem, mas eu acho que com o tempo tudo muda. Eu sou um homem que nunca não me engano. Eu não me engano, se a команda se derrubar, então eu vou pegar para mim. Quando eu me engano, quando eu me engano, quando eu me engano, quando eu me engano, eu me engano, em que este futebol está agora, que os futebol não me engano. Mas isso nunca vai ser minha tentativa, nunca vai ser minha tentativa, mas eu espero que nós vamos ganhar e esse assunto não vai ser falado, não vamos pensar nisso. Sim, eu estou preparado para o primeiro jogo contra o Dinamo, eu sei que existe uma rivalidade muito grande, os últimos resultados e os últimos campeonatos dizem que a grande luta no campeonato são entre estas duas equipas, eu conheço... Na verdade, eu estou totalmente atento a esse primeiro jogo, e isso em qualquer caso me não põe. Eu sei, o que é o maior противостоia em Ucrânia entre duas командas, entre o Schachter e o Dinamo, mas, como eu já disse, com o nosso grupo, eu acho que nós podemos lutar de bons resultados, e, como o Sergênio Tóvich já disse, em dois anos, a Dinamo ganhou o campeonato da Ucrânia, e eu espero que agora nós possamos mudar esse resultado, lutar para o segundo lugar e sair para o primeiro lugar, mas isso é uma das nossas principais. E é importante começarmos bem já no primeiro jogo contra o Dinamo, eu sou um adepte da disciplina, mas não sou um ditador. Agora, há determinadas regras que, obviamente, têm que ser cumpridas Eu sou um grande fã de disciplina, mas, ao mesmo tempo, não sou um ditador. Há determinadas regras que precisamos de acompanhar comandos. Eu não quero estar aqui antes, porque eles ainda não sabem, porque a команda, eles ainda não sabem, mas, com certeza. Mas, com certeza. Mas, com certeza, o problema, se estraffou eu eles? Eu, claro, se estraffou, se estraffou, se estraffou. Mas, com certeza, o dinheiro é para nós irmos jantar ou almoçar em equipa. Isso tem muito que se lhe diga, mas, naturalmente, vou tentar implementar as minhas ideias. E as minhas ideias passam por um futebol diferente. Eu tento trazer as minhas ideias e, claro, um pouco mudar o estilo de jogo dos atores. Eu já disse que eu tento fortalecer a segurança. Ela vai funcionar completamente diferente, não como foi com o mestre Luchescu. E a equipe será um pouco mudada em atacante. Sim, tudo está programado. É, naturalmente, que os jogadores, estando na seleção, precisam de alguns dias para descansar. E isso está tudo... Nós já está programada. E, claro, as pessoas, que estão agora na сбora, devem se sentar. Se falar sobre a сбora, eu estou muito feliz, que tantos jogadores de Schachter participam lá. E eu quero dizer que, desde o dia de hoje, na Ucrina, há mais um fã. Eu vou chorar com todo o coração por a сбora da Ucrina. Vou dizer que, sinceramente, eu queria que eles estivessem aqui. Sim, eu queria. Isso seria melhor para Schachter. Mas é bom que eles estão agora na сбora da Ucrina. E eu acho que, além disso, nós temos excelentes pessoas, que poderão exatamente examinar os seus dias de descanso. Se eu preferiria que eles estivessem aqui, preferiria. Mas nós temos isso tudo previsto. Bem, para já vamos começar a pré-temporada aqui, em Kiev. Vamos permanecer aqui uma semana. Depois partiremos para o primeiro estágio em Blumenbeck, na Holanda. e, de seguida, teremos o segundo estágio em Orst, também na Holanda. regressaremos perto, dois ou três dias antes da Supertaça. Primeiro, primeiro, nossas treinibus, nossas сбora, начнутся aqui em Kiev. Nós passamos aqui uma semana, conversamos com todos os jogadores, vamos conversar para conversar. Depois, nós passamos em Nidê-la, no lugar de Blumenberg. Nós passamos aqui uma semana. E depois, passamos aqui uma semana. Nós passamos aqui uma semana, e voltamos para 3-4 dias até o Supercube da Ucrania. Como vão ser os jogadores? Os jogadores passam em qualquer equipe. Nós, obviamente, vamos discutir novas ideias. E eu tento dar para todos, para que os jogadores percebem o que eu pretendo para a equipe. Eu vim aqui porque eu quero construir uma boa equipe, eu quero adquirir títulos. É o nosso objetivo mais importante do que o aspecto financeiro.